Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte mano, tenho aqui algumas informações pra estar passando pra vocês, beleza? Sobre itens de graça que vai chegar aqui no catálogo. Galera, é o seguinte, hoje, dia 22 de dezembro, tá previsto, galera, chegar 3 itens de graça no catálogo, beleza? São itens grátis, porém é limited, ou seja, vai ter cópias o item. Alguns vai ter boas cópias, né? Vou estar explicando aqui pra vocês. E outros vai ter poucas cópias, ou seja, não é garantido você conseguir pegar os 3, tá certo? Não é muito garantido mesmo. Porém, um, um você vai pegar. Por quê? Porque galera, finalmente, mano, vai estar chegando um item de graça no catálogo com muitas cópias. Normalmente, itens de graça no catálogo tem 3 mil cópias, 5 mil cópias, 1 mil cópias, 1.200, enfim, tá nessa faixa, né? Só que o item da vez, galera, tem 30 mil cópias. O item, basicamente, é este item aqui, referência ao Natal, galera, exatamente. Esse aqui será o item, e o item tem 30 mil estoques, tá certo? Que você pode estar conseguindo pegar ele de graça. Como vocês podem ver, ele ainda não tá aqui no horário, né? Eu vou informar aqui o horário pra vocês, mas antes de informar o horário, o item, ele fica assim, ó, no avatar, pra quem quiser tá pegando. É um item de graça, tem 30 mil estoques, então você consegue tá pegando de boa. Tem algumas formas de estar conseguindo pegar esse item, galera. Você pode pegar através do catálogo, quando ele ficar de graça no catálogo, ou você pode pegar através de jogos no Roblox que tem sistema de Snip. O meu mapa tem sistema de Snip, beleza? Se caso você quiser pegar através do meu mapa, vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo pra vocês. Você pega o ID do item, tá certo? Esse aqui é o mapa, ó, catálogo Snip XP. Você pega o ID dele, vem aqui na loja, vem aqui em Snip e bota o ID aqui, aperta nesse mais e ponto. E pronto, né, ele vai ficar aqui no monitoramento. Quando for o horário e o item ficar de graça no catálogo, automaticamente ele vai alertar aqui pra você. E você pode tá comprando de graça. A outra forma é você pegar através do nome do item, né, então você pega o nome original do item. No caso, o inglês tá aqui, né. Pega o nome, vem aqui no catálogo, vem aqui na barra de pesquisa e você bota o nome do item aqui, tá certo? No caso, ó, vou tá tirando esses pontos aqui. Pronto, colocou o nome original do item, o item vai tá aparecendo aqui também pra você. É só você procurar dessa aqui pra baixo, né, que tá pronto, tá aqui, ó. Além de experimentar também, né, que você pode tá experimentando aí o item. Tá aqui o item equipado que você pode tá equipando no meu mapa pra ver como é que fica no teu avatar. Então, dessa forma, você também consegue tá equipando e consegue tá comprando o item também através aqui do catálogo, beleza? Quando tá liberando aí no horário certo. O horário, galera, previsto de tá chegando vai ser na data 22 do mês 12, que é dezembro. Esse ano, 2023, às 17h, que no caso é 5h da tarde. Tá aqui 12pm est. Só você botar aqui 12pm est no Google, beleza? Que você vai saber qual é o horário. 12pm est vai dar basicamente 17h aí, tá certo? Esse é o horário, galera, que você vai tá pegando o item. Agora, o outro, dois itens, galera. Infelizmente, não tem o link confirmado, porém, já tem o horário confirmado. É só você clicar aqui em Limited U e aqui vai tá todas as informações pra vocês, beleza? Aqui você consegue saber qual é o ID do item, beleza? Pra você anotar aqui no chat e tudo mais e copiar. Tem também o horário aqui em português e o horário aqui em est. Aqui estão os dois últimos itens, né? 17h também, né? Na hora 17h, que é 3pm est. E tem outra aqui, galera, que vai ser 19h30. 5h30pm est, beleza? Aqui, galera, assim que eu conseguir achar o ID do item, né? O item realmente ser confirmado ou vazado e tudo mais, eu vou tá atualizando essa imagem aqui, tá certo? Pra vocês, eu vou tá resetando todos os servidores pra poder todos os servidores ficar atualizados. Então vai tá aqui o ID certinho, quando eu conseguir achar eu vou colocar aqui, tá certo? Mas são 3 itens de graça que vai tá chegando hoje no catálogo. 2 vai tá chegando às 17h e o outro vai tá chegando às 19h30, que vai ser do criador do duque, tá certo? E esses dois aqui são de outros dois criadores. Esse aqui de 30.000 estoques é deste criador aqui, tá certo? Esse aqui é o criador que vai ser desse item aqui de 30k de estoque. 30k, galera, é muito fácil de conseguir, mano. Com certeza você vai conseguir suavar através do meu mapa. Se você não conseguir aqui no Snip, né? Porque muita gente vai pegar, você pode pegar aqui no catálogo suave. De qualquer forma, mano, todo mundo vai conseguir pegar, velho. 30k é muita coisa, mano. Você consegue pegar de boas no Snip, beleza? E esses dois aqui, galera, ainda não tem confirmação quantas cópias tem e nem o ID do item, nem o link do item. Então, só tem a confirmação, o horário mesmo, né? Vazado aí. Enfim, qualquer coisa eu vou e atualizo pra vocês aí nos comentários e também aqui no mapa, beleza? Deixa o like pra fortalecer aí. Boa sorte, eu espero que vocês consigam tá pegando. O mapa, galera, eu dei uma atualizada. Então, o OBI tá muito grande. Se você quiser fazer o OBI aí, tá certo? E o mapa tá bem mais customizado agora, mano. Tá bem top. Tamo junto e boa sorte. Tchau.